Oceata é gigante aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, hoje dia é 16 de agosto de 2021. Oceata é gigante aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, hoje dia é 16 de agosto de 2021. Uma lua violenta que está aqui. Oceata é gigante aqui em Parnamirim. 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 Oceata é gigante aqui em Parnamirim.